E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, mano, tô aqui pra esse vídeo que eu só pararei de gravar quando eu pegar platina, beleza? Estou ouro 1 com 90, se eu ganhar essa, dependendo da quantidade de pontos que eu ganho, eu subo platina e vamos nessa, mano. Bastinho demais. Opa, diga aí, Drizão. Fazendo stream gravando vídeo, hein? Bom demais. Vamos lá, galera, peguei aqui o... Ok, cara, eu acho que a nossa composição tá bem legal. Ó, eu consigo parar o Peter, né, com a Alice, com seus tunzinhos. Vamos ver, mano, vamos ver como que o time vai se comportar. Ó, já pegamos aqui o ponto. Safe. Vamos lá. Tô sozinho, né? É, sozinho vai ser complicado de segurar. Ui, ah, não consegui. Pena, uma pena. Tá bom. Garantimos o primeiro ponto já. Boa, mano. Que time, rapaziada. Pegamos aqui. Será que é essa partida? É a primeirinha? Primeirinha já platina, rapaziada? É isso mesmo, primeira partida do vídeo. Lembrando que, Leif, se você perder 20 seguidas, mano, o vídeo vai ter... Vai ter 8 horas e meia. Mas eu só paro de gravar quando acabar, tá bom, galera? Quando eu chegar no elo específico, mano. Vitórias e derrotas, tá? Vamos nessa. Nossa, mano. 3-0. Que coisa linda. Meu Deus. Vou ver se tá gravando, mano. Tá. Vê que isso é... Hum, mano. Nossa, eu ia pegar os 3, hein? No meu ultimate. Infelizmente, a galera acabou indo pro outro lado ali. Eu torço de estar sozinho. Será que ele consegue, mano? É difícil, difícil, cara. Pra uma Fleck... Que é uma personagem... Apiradora, né? É retirado muito facilmente do ponto. Mas tá bom, cara. Os caras não estão conseguindo segurar o ponto, né? Por nenhum... Tá ótimo, tá ótimo. Vamos, vamos, time. Coisa linda. Vou pegar aqui a trapzinha, ó. Luzada. Tá, ó. As 3 estão juntas. Estão juntas, ó. Ó. Quase, quase, rapaziadinha. Quase. Vamos nessa, vamos nessa. Hum, tosse de... Ele lutou pra tentar segurar ali. É, mas eu tô... Nossa, segurou. Não, quase. É, não tinha muito o que fazer. Ele tentou segurar da maneira que deu, né? A síndia do time inimigo. Ok. Tá, foi bom ele me matar logo. Que é melhor os três botarem mais ou menos no mesmo time, né, galera? Com essa. 3x2 aí. Infelizmente, os caras garantiram esses dois pontinhos. E trava ali a Nui. Recuperamos? Não, ainda não. É, mano. Os caras empataram, hein? E os três? Dois deles. Hum, perdemos. É, galera. Tudo bem. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Se fosse uma só não teria graça, não é mesmo? Não, eu teria. Sei que eu jogaria mais uma aí ou duas. Mas tudo bem. Tamo indo, tamo indo, cara. Tomara que a galera agora jogue. Ó, fui MVP da partida ainda, hein? Ó, tava com 90 pontos. Mais umazinha já era, mano. Agora a gente precisa de duas vitórias pra passarmos. Vamos nessa. Como sempre, né? Vou cortar se a fila demorar muito. E aí eu já volto pra segunda gameplay. Tá bom? Beleza. Acho que achou rápido, né? Vocês viram aí. Acho que então nem precisa cortar. Vamos nessa. Quitaram? Não. Deu um erro de rede só. Vocês viram, né? Vamos nessa. Ó o Dr. Moon aí, ó. Batiu, hein? Lobo e Cindy, mano. Peterzão, será? Cara, acho que eu vou pegar Flare, hein? Um assassino e, teoricamente, ali um tanque, né? Se o cara pegar Cindy. Um Vanguard aí, como ele é chamado. Deixa eu ver. Pega um personagem de dano? Tá pego, então, aqui. Galera, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou fazendo live. Tá bom? Link, ó. Na descrição e redes sociais. Lá tem todas as minhas redes sociais e um link só. É quase tudo 5-5 de talento. Todo mundo 10. Tá bom. Só tinha um talento ali da Cindy nível 3. Mas não faz tanta diferença assim. Tá perfeito. Vamos lá. Partiu, hein? Como tem esse time agora, a gente não precisa desesperadamente ir, né? A gente precisa estar dentro quando o tempo zerar, cara. O problema aqui, galera, dessa partida, sabe qual que é? É o Kurenai. Porque o Kurenai realmente... Ele tem essas skills aéreas dele que atrapalham demais, cara. Deu bom. Deu bom nesse princípio, pelo menos, de partida, né? Valeu. Ó. 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 Olha, eu não queria falar nada não, mas foi clean, mano. Vou ficar até que horas até pegar platina, pelo menos. Até pegar platina, pelo menos. Tá aí, rapaziada. Continham. Cara, essa aqui foi clean, hein? Tipo assim, clean no sentido de que, mano, nossa. Foi uma partida muito bem encaixada, sabe? Uma partida limpa, mano. Jogando, tipo, só na estratégia ali. Mais 14, se eu seguir nesse padrão que eu tô seguindo, né, durante as partidas, é mais uma, galera. Pra gente pegar o platina, tá bom? Perdão pela partida passada, que eu não tirei o webcam. Pra vocês verem completa a tela de PixieBuns. Mas não acontecerá dessa vez, tá bom? Sem que achar a partida eu... Então, pelo visto, agora vai dar uma demoradinha a mais. Então, eu corto pra quando eu achar a partida, ok? Então, vamos lá. Pra terceira e pode ser a última partida do ouro. Vamos lá, Lefa. Lendo os comentários da live aqui agora, corta essa parte no vídeo aí, tá? Pelo amor de Deus. Tipo, o Kurenai tem foco em empurrar com as skills. Então, a Flair tem uma vantagem... Sim. Vamos lá, galera. Vamos lá. Achou aqui a partidinha. E partiu demais. Sempre começo com o Draco, galera. O Yong Yong aqui, porque é o personagem que tá na minha tela principal lá, tá? Ó, o cara pegou o gancho. Eu não posso pegar um atirador. Agora, se o cara não pegar um atirador, eu posso pegar um. Será que eu pego a ganchinha, mano? Pra dar uma garantida? Porque o cara tá com o atirador lá, o Xanxas. O que que eu faço? Eu vou pegar um Kaiser. Porque o cara... É, o cara me recomenda gancho, mas... Se eu pego o gancho, o cara pega o Cordélio, dá uma quebrada, galera. No... No sistema de partida, né? Dá uma quebrada no sistema de partida, mas tá aí, tá? Estela de draft inteira pra vocês. E... Vamos lá pra gameplay agora aqui. Vamos nessa. Pode ser a última, hein? Será? Pela primeira vez Platininha? Vamos ver, vamos ver, mano. Eu tosto de lá, hein? Bastiu demais, cara. Provavelmente vamos pegar a bombinha ali, né? Sempre tem alguém me pegando. Ok. Faz a razão pra dar aquela segurada bacana. Ainda bem que não tem ninguém que me estoura, assim. Tipo, uma gancho, uma flare lá. Que poderia ser complicado, mas aqui eu consegui notar o life. Eu consigo segurar bastante, mano. Ó, pegamos aqui, hein? Beleza. Aí foi bom eu ter morrido ali, porque já volto junto com o time de lá, né? E meu time tá praticamente full. E agora eu tô quase com o ult, então... Oi. Boa. Cheguei. Cheguei, time. Hum... Eles pegaram. Bom, já que eu tô bem ferrado aqui agora, já deixa eu morrer aqui. Vale a pena notar. E eu já volto junto com o meu time. Agora com o ult pra gente segurar o... Pegar o ponto ali, né? E segurar bastante. Hum, mano. Ganchinha. Vamos lá. Viraram, hein? Pegaram o segundo ponto. Um pouquinho complicado, galera. Tá o cara pra lá? Se eu matasse ele, seria bom, hein, mano? Tá, viu? Tô. Um gancho. Aí não vale a pena isso que o cara fez, galera, de gancho. Porque mesmo se ele morresse, se ele conseguisse segurar por mais um segundo o que ele conseguiria... Ele conseguiria pegar o terceiro ponto pra gente. Não entende? Mesmo que ele morresse. Aí ele preferiu não morrer e não pegar o segundo ponto. Né? Não foi uma boa escolha, não, mas... Vamos lá, vamos lá. Pegamos o terceiro, pronto. Agora o que... Agora é aquela parada. É um minuto e vinte, né? Um minuto e meio aí. De, mano... Um pegando o domínio do outro e ninguém conseguindo vencer. Até alguém definitivamente vencer ou o tempo acabar. Vamos nessa. Já vou dar aquela lutadinha aqui porque a gente não pode sair do domínio, né? Então... Tentarei expulsar todo mundo aqui. Peter não vai conseguir. Mas aí agora o que eu tenho de vida é muito pouquinho, né? O cara tá de ult. Vai lutar? Tenta tomar o mínimo de dano. Lutou. Beleza. Pegaram. O negócio é a gente recuperar. O gancho já começou ali fazendo serviço. Já tô com o ult também. Claro que eu vou... Né? Tá aqui pra dar aquela garantida de que os caras não vão conseguir me tirar do ponto. Aí, galera. Vai ter que ir. Bora aí, time. Vamos aí, meu time. Vai, gente. Agora eu fui juvenil pra caramba, hein? É. Aí pegou por quê? Porque eu consegui segurar bastante, mas o meu time... Infelizmente, galera. É isso. Mais uma derrota aí, galera. Vamos que vamos. Vamos lá, Leif. Voltando a ler os comentários aqui. Show. Vamos lá, galera. Mais uma, hein? Mais uma. Vamos ver. O cara pegou um agancho. Se o outro pegar atirador, fica fácil pra gente. Não, não vai pegar, né? Não vai pegar, né? Kurenai. Então, eu tenho dois assassinos, mano. O que é que eu vou pegar? Dois assassinos no meu time, cara. Aqui, de fato, é pra tentar de alguma maneira compensar aqui, cara. Mas é isso, mano. A gente não tem personagem que resiste muito, né? Dois assassinos e um atirador. Aí lá tem um atirador, um lutador e um tanque, né? Um vanguarda. Então, essa daqui começa pessimista. Mas, obviamente, vamos tentando, né? Vamos lá. Se essa daqui eu perder de novo, aí vai complicar bastante. Porque a gente vai se afastar, né? A gente vai precisar de três vitórias. Então, vamos tentar ganhar essa daqui, mano. É, não consigo disputar com o Peter, né, cara? Infelizmente, não consigo disputar com o Peter. Não vai pegar aquilo ali, não. Lobinho, pronto. O Lobinho segurou. Ele pode perder o ponto agora, né? Se segurar, é God. Se segurar, é God. É um Deus, moleque. É um Deus, Lobo. É um Deus. Mas, pelo menos, pega o segundo pontinho, né, cara? Garante pra nós. E ele pegou e ainda segurou. Aí, o cara é um God total. Vamos lá. A gancho chutou ali. Tá aqui pra... Eu upei bem em cima da gancho, galera. Justamente pra ela não ter a liberdade de ficar atirando como ela quiser. É isso, time. Vamos. Que coisa linda. Que coisa linda. Vamos lá. Vamos, rapaziada. Mais uma, hein? Vamos ver quanto que a gente fez aí de pontinhos. Vamos lá. Mais 14. Pronto. Se ganharmos mais 14 de novo, é platina, mano. Vamos. Mais uma. Você achou partida, Saki? Ô, Saki, eu tô em uma aqui que se eu achar partida, eu tô feliz, viu? Mesmo se eu perder. Pra ser bem sincero. Não acha? Meu Deus. Bora. O vídeo, galera. Tá há duas horas e meia gravando. Bom, galera. Achou mais uma aqui. Olha só, hein? Cai com um ouro, um platina e um mestre, mano. E lá também, um ouro, um platina e um mestre. Legendary, né? Na verdade. Um platina e um legendary. Ele tá com o Peter selecionado e não tá recomendando o Peter. Mas ele que tá com o Peter. Ué, ele pegou uma lenda que ele não recomenda? Bom. Ó. O Joãozinho tá recomendando o Alice. Se o cara não pegar lá, eu pego o quê? O cara pegou o Kaiser. Será que eu pego... Se eu pego o Flair, mano? Eu pego o Alice, mano. Acho que vale a pena a Flair, hein? Vou confiar, mano. Porque os caras lá estão tanques, galera. Então, vamos que vamos. Tá aí, galera. Meu time. É o Plumisaki e o Joãozinho Balatensa. Vamos ver se dá bom. Cara, essa daqui tem tudo pra dar bom. Certo? Eu acho que a nossa composição tá boa. Porque lá os caras pegaram um assassino e dois, galera. Dois tanques. Então, assim. A galera tem muita vida, né? E a Flair, vocês sabem que derrete, né? Vida. Então, vamos lá. Eu vou dar uma concentrada aqui. Porque essa daqui pode ser a partida derradeira. A definitiva pra que a gente consiga subir. Tá bom? Então, vou ficar bem concentrado. Vamos nessa. Lá tem dois... Dois... Dois vanguardas. Será que deu muito ruim isso, mano? É que não tem um loot ainda, né? Calma, tá cedo a partida do começo agora, né? Vamos. Pegamos. Deixa eu pegar aqui o ultimate. Que aí eu já fico com... Kaiserutou ali, ó. Olha o derretimento de tanque, mano. Olha lá, ó. Como eu derreto. É muito dano, mano. É muito dano. Então... Vamos tá, ó. Vamos, time. Vamos, moleque. É isso, rapaziadinha. Pegamos platininha, mano. Só se eu me... Só se eu jogo me trollar agora, velho. Vamos, moleque. Maravilha, mano. Pegamos platininha. Tamo junto, rapaziada. Olha só que maravilha, cara. Bom, é isso, galera. Pegamos platininha aqui. Com isso, eu vou finalizar o vídeo. Quando eu estiver perto do diamante, eu volto aqui. É diamante não, do mestre, perdão. Eu volto aqui pra mais um vídeo. Até jogando vitória e derrota. Até eu subir, tá bom? Então, galera. Obrigado por vocês que assistiram o vídeo. Deixa o like e se inscreve. Porque o nosso não foi inscrito pra mais. Até a próxima, hein? Valeu, falou, fui.